Olá, está começando o TV Cria Minas Diálogos desta semana. No programa de hoje você vai acompanhar um debate sobre a engenharia assistiva. Esse é um ramo da engenharia que desenvolve tecnologias, serviços e equipamentos para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência, promovendo assim maior autonomia e inclusão social. E para nos contar um pouco mais sobre como funciona essa linha de pesquisa na engenharia, recebemos em nosso programa o pesquisador e coordenador do Labio, Laboratório de Bioengenharia da UFMG, Rudolf Webner. Muito prazer tê-lo conosco, professor Rubner. Prazer. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre esse assunto, que é muito relevante. E que a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas aqui na UFMG, com o envolvimento de vários profissionais da área de engenharia. Então, é muito gratificante a gente estar aqui. Bom, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E pra começar, vamos explicar o que é o conceito de engenharia assistiva. Muito se fala disso, mas muita gente não sabe exatamente o que é. Pra gente explicar o conceito sem falar uma frase decorada, a gente tem que pensar o que o indivíduo busca, né? Que qualquer pessoa, como essa pessoa gosta de ser. Então, toda pessoa, ela quer ter a autonomia, ser independente. Essa é uma primeira questão importante na área de tecnologia assistiva. O segundo aspecto é que essa pessoa, ela quer ter uma qualidade de vida. E um terceiro aspecto importante a ser considerado é que essa pessoa, ela quer ter uma inserção social. Então, esses três itens são importantes pra qualquer indivíduo. Todos nós buscamos isso. Com ou sem deficiência, a gente... são três pilares importantes. Então, dentro da engenharia assistiva ou tecnologia assistiva, que é o termo mais empregado, o que a gente faz? A gente tem uma série de recursos e serviços que vão nos auxiliar ou a promover ou a, efetivamente, habilitar uma função que uma pessoa tem que não está perfeita. De tal maneira, então, que ela venha a ter, ela venha a alcançar esses três itens. Autonomia, inserção social e qualidade de vida. Então, é um conjunto de recursos e serviços que a gente utiliza pra melhorar a vida das pessoas. De modo bem geral, bem simples, o conceito seria este. Não sei se ficou legal. Não, tá ótimo. E aí, como que, de fato, mesmo a engenharia assistiva contribui nesse sentido? Você, por exemplo, coordena o LabBio, o Laboratório de Engenharia do UFMG. Como é que é o trabalho desenvolvido lá? Como isso pode auxiliar essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência? O que é feito nesse sentido? Ela é uma área interdisciplinar. Quem lida com tecnologia assistiva ou engenharia assistiva, automaticamente lhe lida com disciplinas de áreas diferentes. Então, um lado muito bonito é que eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, eu tive que aprender a lidar com profissionais da área de saúde. Eu tenho que aprender a conversar, entender a realidade de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. E eles trazem as demandas para o Laboratório de Engenharia. Nenhum pesquisador acorda num dia e fala, hoje eu vou desenvolver um equipamento para fazer isso. A gente é provocado de alguma maneira, e a partir dessa provocação a gente traça uma estratégia. Quais profissionais eu vou precisar para atender essa demanda? Seja na área de locomoção, seja na área de audição, de fala, de escrita. E aí a gente, então, tenta juntar uma equipe interdisciplinar. Engenheiro mecânico, engenheiro na área de engenharia elétrica, de controle de automação, o fisioterapeuta, um médico. A gente, então, identifica a necessidade daquele indivíduo e procura, então, desenvolver uma tecnologia para atender aquele caso. Isso em nível acadêmico. Com isso a gente consegue criar protótipos, igual a gente tem no Laboratório, uma órtese de membro superior que pode ser utilizada para restituir a função de um braço ou de uma mão. Isso é um projeto que foi desenvolvido ao longo de mais de 10 anos, mas que ainda não chegou ao mercado. Como atualmente também a gente está trabalhando com dispositivos para comunicação de surdo-cego. Imagine como é que um surdo-cego se comunica. Imagine dois surdos-cegos se comunicando. Isso é um desafio muito grande. São esses dois projetos que a gente tem em andamento atualmente e são completamente interdisciplinares. São equipes muito grandes, muito complexas. E a gente está conseguindo desenvolver, no caso dessa tecnologia surdo-cego, é uma tecnologia nova, a um custo relativamente baixo e que não existe no mundo. Isso é que é legal. Então a gente está desenvolvendo um teclado um pouco diferente, onde por vibrações de botões, um surdo-cego consegue comunicar com uma pessoa ou com outro surdo-cego, utilizando, por exemplo, um telefone com sistema Android. Eu consigo, a partir desse teclado, criar uma mensagem que vai ser lida, por exemplo, num software de mensagem, Então olha que maravilha isso para um surdo-cego. Nossa, e essa multidisciplinaridade faz toda a diferença para o desenvolvimento da tecnologia, né? Em cada caso específico. Ela é essencial. Sem uma equipe interdisciplinar, você não consegue desenvolver uma solução satisfatória. O engenheiro, ele tem uma visão, algumas vezes, muito simplista do processo. Basta fazer isto. Não é verdade? Não. Tem que ter um outro olhar também. A gente está lidando com uma pessoa, existe uma questão de ergonomia, existe uma questão de estética, de design, que muitas vezes o engenheiro, ele não tem a formação para isso. Cada especialista faz uma coisa, né? Quer dizer, um conceito muito interessante de desenvolvimento de projetos, de gestão de projetos e pesquisa. Agora, anterior a esse conceito, a lógica da engenharia assistiva também é a lógica da engenharia. A gente costuma sempre dizer de maneira institucional que o engenheiro, ele existe para criar soluções, estruturas que vão favorecer, facilitar, viabilizar a vida das pessoas. É exatamente isso, né? Às vezes, quando se pensa em engenharia apenas como a construção de imóveis ou mesmo na produção agrária, a sociedade não entende, talvez, o quanto a engenharia está presente em todas as coisas do dia a dia, em tudo. Principalmente também na questão da saúde. Então, às vezes, muito se diz, olha, a saúde desenvolveu muito nos últimos tantos anos. Todas as profissões, todas as disciplinas desenvolveram. Claro, nós estamos num momento de muita criação, de muita inovação, um ambiente muito fecundo no mundo para isso. Mas o que mais se desenvolveu, na realidade, foram os procedimentos de engenharia que vão facilitar todas essas outras disciplinas. Então, é muito interessante esse trabalho que está sendo desenvolvido na UFMG. E eu gostaria de saber, assim, qual que é a origem do trabalho, né? Como ele inicia? Como é que é o financiamento? Quais são as partes interessadas nesse projeto? E que público que esses projetos estão alcançando hoje, especificamente? Por que que não é um trabalho já mais difundido? Mais, de uma forma mais pública, que todas as pessoas pudessem já estar, vários outros profissionais de engenharia já pudessem estar optando, inclusive, por compor esse tipo de equipe? A gente tem todo um desafio da conjectura, né? Como é que as coisas funcionam no nosso país. Então, por sorte, graças ao trabalho do professor Pinotti, infelizmente falecido, a gente conseguiu criar a cultura da engenharia aqui na UFMG, né? Que é algo novo. A gente, então, teve que romper barreiras dentro da engenharia. E, pô, agora eu saio do meu conforto, eu sou engenheiro mecânico, por exemplo, é extremamente confortável. Eu vou projetar uma máquina, ela opera ali, eu não tenho que me preocupar tanto com uma questão. Claro que tem a questão do ser humano, mas é um processo mais simples. Eu tenho mais autonomia para trabalhar. Então, a primeira quebra de paradigma é essa interdisciplinaridade. A gente tem que aprender a conversar. É o que eu falo com meus alunos no curso de Engenharia Mecânica. Nós, engenheiros, fazer os cálculos em si não é a parte difícil. Mas obter as informações, quais são as demandas, entender o conjunto todo para ir propor uma solução, esse é o grande desafio. A gente precisa saber dialogar, conseguir as informações. Os projetos que a gente desenvolve, eles têm financiamento público, né? Esse projeto, a gente chama o sistema de luvas, apesar de não ser uma luva, efetivamente, que a gente calça, mas começou-se com essa ideia. Ele veio da demanda de um cidadão, que ele tinha uma... Parte da realidade sempre, né? Parte da realidade. Foi aquela frase que eu falei, eu não acordo pensando... Em fazer nada. Alguém aparece e provoca. Exato. Eu tenho essa necessidade. Vocês conseguem me auxiliar de alguma forma? Então, no caso desse projeto, apareceu um cidadão com essa ideia. E nós conseguimos, então, financiamento junto à FINEP, para compor, então, uma equipe e traçamos uma estratégia para desenvolver esse dispositivo. Então, sempre tem uma demanda e a gente, então, tem que correr atrás de algum financiamento para dar prosseguimento ao projeto. Sem financiamento é impossível a gente desenvolver qualquer coisa. E cada projeto tem um financiamento diferente. Não tem um financiamento para o laboratório, não, né? Não. A gente, a nossa realidade como pesquisador, como... Procurar diferentes fontes e diferentes órgãos de fomento para conseguir os recursos para tocar as nossas pesquisas. Então, a gente pode conseguir recursos junto à CAPES, junto à CMPQ, junto à FAPEMIG, junto à FINEP. A gente tem que ficar de olho em quais editais estão abertos, estão ali disponíveis e apresentar as nossas propostas. Falando em financiamento, nós trouxemos uns dados da evolução do número de deficientes no Brasil. O último censo do IBGE, de 2010, mostrou que o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. O censo de 91 registrou a existência de pouco mais de 2 milhões de deficientes, equivalente a 1,5%. Já o censo de 2000 permitiu saber que 14,5% da população do país, o equivalente a 24,6 milhões de pessoas, declararam possuir algum tipo de deficiência. Professor, o que nos chama a atenção nesse número é a evolução do número de deficientes em um pouco tempo, em um intervalo pequeno de tempo. Primeiro, o que se explica isso? E, segundo, o Brasil está preparado para promover a inclusão social dessas pessoas, seja implantando políticas públicas ou mesmo oferecendo financiamento? Como é que está isso? É um aumento muito expressivo, quer dizer, em 20 anos a gente multiplicou essa população por aproximadamente 20, saímos de 2 milhões para 44 milhões, 45, que é um número muito grande. Eu acredito que a explicação para isso seja uma revisão do conceito de deficiência. O que é uma deficiência? Então, algumas deficiências, eu vou dar o direito de falar que seriam um pouco mais brandas, que talvez alguns anos atrás não fossem consideradas deficiências, passaram a ser consideradas. Então, imagina um portador de uma leve deficiência aditiva. Ele ouve, mas não ouve na sua plenitude. Isso talvez alguns anos atrás não fosse considerado uma deficiência. E hoje, sim, essa pessoa tem uma limitação. Uma pessoa que tem uma limitação visual, ela não é totalmente cega, mas ela tem um certo campo visual. Talvez isso não fosse considerado uma deficiência. E as deficiências temporárias também, não? As temporárias. Que vem de uma fratura, que a pessoa fica inabilitada por certo tempo e depois retoma. Também é considerada uma deficiência. A gente pode considerar, se a gente for pensar, com o aumento da nossa frota, com o aumento de veículos, quantas pessoas a mais se acidentam por ano, que por algum motivo ficam com alguma sequela. Tem que usar uma órtese, alguma coisa nesse sentido. Isso são deficiências também. Professor, a gente só tem que chamar o nosso intervalo. Você continua a resposta no próximo bloco, ok? Exatamente. E você, quer entender mais sobre a engenharia assistiva e a importância dessa área para a inclusão social? Listamos seis obras que trazem mais detalhes sobre o tema. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Base de Dados em Tecnologias Assistivas para Pessoas com Deficiência Visual é uma opção de manual para pessoas com problemas de visão. A obra mostra as diversas tecnologias que atendem a essa deficiência. Com o crescimento de políticas de inclusão social, a obra Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva apresenta com detalhes a evolução da engenharia assistiva no Brasil. A obra Engenharia Simultânea e Desenvolvimento Integrado de Produto Inclusivo tem como objetivo mostrar os caminhos para o desenvolvimento de tecnologias para pessoas com limitações físicas ou sensoriais. O livro Ir e Vir, Acessibilidade, Compromisso de Cada Um é o resultado de um trabalho de vários anos sobre assuntos relacionados à acessibilidade. O Homo Innovatus, Manual de Inovação, oferece ao leitor meios de desenvolvimento e inovação de diversos segmentos da engenharia, dentre as quais a assistiva. Voltamos com o TV Criaminas Diálogos. O tema de hoje é engenharia assistiva. E quem está conosco trazendo mais informações sobre o tema é o pesquisador e coordenador do LabBio, Laboratório de Bioengenharia da UFMG, Rudolf Webner. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre esse aumento considerável no número de deficientes. E aí, o Brasil está preparado para promover essa inclusão social, mesmo investindo em políticas públicas por parte do governo ou mesmo por parte das empresas? Eu diria que o Brasil ainda está engatinhando. O conceito de engenharia e tecnologia assistiva efetivamente apareceu aqui no Brasil em 2006. Quer dizer, é um conceito novo com 10, 11 anos. Com os dados do censo de 2010, está mais do que indicativo que o país tem que acordar para essa realidade. O governo federal, ele vem instituindo, o governo estadual também, ele vem instituindo uma política, ainda, a meu ver, acanhada, uma questão de limitação de recursos que nós temos, para promover a questão do desenvolvimento da área de tecnologia assistiva. Mas a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido para a gente conseguir implantar essa filosofia de um modo satisfatório no país. Estamos engatinhando ainda. Temos muito chão ainda pela frente. Agora, professor Rudolf, há um tempo atrás, eu estava conversando justamente com um amigo professor da Universidade Federal de Uberlândia, dessa área, de uma área similar também, desenvolvendo projetos, da área de automação, e ele estava me dizendo que a nossa principal dificuldade no Brasil, além da falta de chips brasileiros, são produtos importados, dessas placas ou circuitos, não sou dessa área, que permitem a inteligência das máquinas, o funcionamento das máquinas e tudo mais, além da falta desse produto, nós também não temos uma série de outros dispositivos, de outras necessidades em prateleira. Ele está dizendo o seguinte, ao desenvolvermos produtos desse tipo, que são produtos eletromecânicos, que têm design, que têm todo um funcionamento, quando começamos a montar um projeto, ali, os profissionais, eles identificam diversos componentes. e nos Estados Unidos, segundo a afirmação dele, um projeto como esse, quando alguém começa, de uma semana para outra, todos aqueles componentes estão disponíveis, estão na prateleira para montar o projeto. E que nós, no Brasil, não temos isso. Então, esse é um empecilho muito grande para a inovação, para a criação de novos inventos, de novos produtos. Os projetos, eles sempre têm falta, falhas, na sua linha de projeto. Na sua linha de produção, sempre falta uma coisa ou outra, que vai dificultando a formação de novos e úteis produtos. Como é que é isso lá no LabBio? Como é que é isso no desenvolvimento de projeto de vocês? Bom, no nosso caso, não é diferente. A gente passa pelas mesmas dificuldades. Isso é uma realidade do engenheiro brasileiro. O que a gente tem que apoiar? apontar. Nosso grande desafio é desenvolver uma tecnologia que funcione e abaixa o custo. A realidade do mercado brasileiro, a realidade do consumidor brasileiro, ela é muito restritiva. Mas cabe um desafio, também vale como um alerta para os nossos governos, a questão do rumo da engenharia. O que esse país quer da engenharia? Nós precisamos dessa indústria de eletrônicos, nós precisamos dessa indústria de mecânica fina. Senão, como sempre, nós vamos ficar importando os componentes mais refinados para você ter noção. A hórtese que nós começamos, a gente começou com um motor de para-brisa, de limpador de para-brisa, que a gente consegue comprar aqui a um custo baixo. qual o problema? O termo é bem esse mesmo, é uma solução bem tosca. É algo que vai lá, funciona do ponto de vista de engenharia, eu consegui criar o movimento que eu queria. A hórtese mais refinada que nós já temos, a gente teve que importar um motor suíço, muito menorzinho, porém muito caro. E a gente começa a esbarrar na questão do baixo custo da solução. A importação fica cara. A importação fica cara. Então, a gente depende de um fornecedor externo para implementar uma solução para o mercado brasileiro. Isso é um desafio para a nossa engenharia, a minha visão de engenheiro mecânico. O país tem que investir nisso também. Não adianta a gente querer, vocês têm que bolar soluções lindas, maravilhosas, que vão atender as pessoas. Mas, por outro lado, eu estou enriquecendo a indústria lá de fora. Se a gente for pensar numa política nacional, a gente tem que desenvolver isso aqui. Cadê a nossa eletrônica? Cadê a nossa parte elétrica de controle, de engenharia de sistemas, a própria mecatrônica? Isso é um grande desafio que o Brasil tem. Além de enriquecer outros mercados, nós também estamos abrindo mão de conhecimento, estamos abrindo mão de termos uma indústria específica que agregaria muito valor aos produtos de engenharia, também a empresas nacionais. E nós temos essa visão que o país não tem políticas específicas para a engenharia como um todo. Tem políticas específicas por algumas demandas, como tivemos na parte de habitação há pouco tempo, como tivemos na parte de infraestrutura no Brasil, agora parece que vamos ter um... pelo menos a perspectiva de termos um outro ciclo de investimento em concessões, mas que não pensam a engenharia. São soluções estruturantes, são soluções que estão pensando muito na questão da economia. E ao abrir mão de pensar na engenharia, abre-se mão também de pensar em soberania e em pensar em enriquecimento também, que é o que o país precisa, cada vez mais crescer o bolo. da nossa economia, para que a gente possa fazer divisão e inclusão social, que é o objetivo da engenharia, está claro na nossa conversa de hoje. O objetivo principal é suportar as principais necessidades das vidas das pessoas, porque, no fundo, elas querem se incluir. Inclusão social. Veja, nós estamos falando aqui de engenharia assistiva, que cria soluções para pessoas com deficiências, para que elas tenham melhores condições de estar no meio social. O objetivo final é a inclusão. Então, tem tudo a ver com a engenharia. E essa lógica, ela não está ainda perfeitamente entendida e compreendida. É preciso termos planos, projetos, políticas públicas para a engenharia em todas as formas de sua produção. E olha, no caso do Brasil, em toda a produção, eletromecânica, da saúde, da química, da infraestrutura, da produção de alimentos. Eu fico muito contente com essas iniciativas que parecem isoladas, mas que, na realidade, são uma gota que pode se transformar no rio e até no mar. Depende do incentivo das políticas tão públicas e também interesse do mercado. E juntando todas essas coisas aí, eu tenho certeza que esse é um tipo de trabalho, além do ineditismo, também é um tipo de trabalho que vai agregar muito valor à engenharia nacional. É verdade. Essa felicidade a gente tem, e um outro aspecto que a gente não consegue mensurar é como os estudantes que passam pelo laboratório de engenharia, como a visão deles da própria engenharia muda. A felicidade que eles têm ao ver um projeto que foi pensado, concebido, a gente conseguiu construir um dispositivo. Isso, então, é levado a uso ali para um paciente e a gente vê a melhoria. Então, sim, isso toca muita gente. Isso muda completamente a filosofia divina desses estudantes. São engenheiros, mas eles têm essa sensibilidade e esse eu acho que é um primeiro passo que a gente vai ter para essa nova realidade que a tecnologia assistiva vem apresentando. Quer dizer, outros tipos de negócios, outros tipos de empresas, de prestadores de serviço. Esse é um nicho também bastante interessante para os engenheiros. É uma área interdisciplinar onde cabem as várias engenharias atuando. Então, é uma área interessante para o país e para a própria engenharia. Você falou aí do desafio de promover e desenvolver essa tecnologia a baixo custo. Apesar de todas essas dificuldades que acabam encarecendo o custo, é possível fazer a um preço mais acessível? Pensando, inclusive, até pela população que demanda esse tipo de serviço. A gente, no laboratório de engenharia, a gente tem tido bons resultados. A gente já desenvolveu alguns, já projetamos alguns equipamentos. Recentemente eu tive um caso na área de fisioterapia respiratória. Um pesquisador europeu, não vou entrar em detalhes, ele recebeu uma quantidade significativa de fundos para desenvolver um determinado dispositivo em dois anos. Ele sequer construiu um protótipo. Eu, trabalhando com um aluno de trabalho de conclusão de curso, que na UFMG, cada estudante do curso de engenharia tem que desenvolver uma monografia, que é resolver um problema de engenharia. Eu, com o auxílio de um estudante, eu consegui projetar esse equipamento que foi previsto uma verba de em torno de 50 mil euros para se projetar e construir um protótipo. Eu, com um aluno, em dois semestres, eu consegui estabelecer um conceito funcional daquilo. Com 50 mil euros, que são aí 150 mil reais, eu, com certeza, conseguiria construir um protótipo funcionando. Então, a gente tem... Boa vontade, né? A gente consegue, o engenheiro brasileiro, pela formação dele, pela necessidade, na qual ele está inserido ali naquele contexto, a gente consegue fazer isso. Desculpe, mas não só boa vontade, né? Boa vontade nos move para tudo, mas qualificação, muito conhecimento interdisciplinar que nós temos aqui, e esse olhar brasileiro de solucionar problemas o tempo todo. São muitos problemas que a gente tem e o tempo todo a gente pensa em pequenas soluções. Quando a gente traz essa característica para o mundo da engenharia, como ele está dizendo, as soluções vêm mais rápido, né? Boa formação, boa qualificação. E essa característica de solucionar problemas aí traz essa perspectiva. Ótimo debate. Foi muito produtivo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Professor Rudolph, muito obrigada pela sua participação. Enriqueceu demais o debate. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero poder ir a problemas futuros para tratar aí de outros assuntos, mas agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Termina agora mais uma edição do Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto